Oi, esse é o terceiro e último vídeo dessa série especial de vídeos sobre o Tesouro Direto e nesse vídeo eu vou falar sobre os impostos e as taxas que incidem nos investimentos em Tesouro Direto. Eu sou Alexandre Winkler, educador financeiro aqui do canal Fonte da Fortuna no YouTube, também no blog fontedafortuna.com. No primeiro vídeo dessa série do Tesouro Direto eu te expliquei o que é o Tesouro Direto e como faz para começar a investir nele. E no segundo vídeo eu falei sobre os tipos de títulos públicos disponíveis para investimento no Tesouro Direto. E agora nesse terceiro e último vídeo eu vou falar sobre os impostos e as taxas para você ter finalmente todas as informações mais importantes para começar a investir com o pé direito e o Tesouro Direto com toda a segurança e com uma boa rentabilidade. Então vamos lá. Primeiro sobre as taxas. Como eu mencionei no primeiro vídeo, existia uma taxa de administração que ainda algumas poucas corretoras e bancos cobram e que se destina a essas corretoras e bancos. É uma taxa de administração. Essa taxa já deixou de ser cobrada por quase todos os bancos tradicionais, já deixou de ser cobrada pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander, pelo Banco do Brasil. A maior parte das corretoras de valores e dos bancos digitais que oferecem investimentos em Tesouro Direto já não cobravam essa taxa de administração há bastante tempo. Então apenas algumas poucas corretoras e bancos, como eu mencionei, ainda cobram essa taxa. Então sempre verifique com a sua corretora ou com o seu banco se a taxa é cobrada ou não. Uma outra taxa, que é uma taxa destinada à Bolsa de Valores, a atual B3, é uma taxa obrigatória dessa não ter como fugir, independente de você investir no Tesouro Direto por um banco tradicional, por um banco digital ou por uma corretora de valores. Essa taxa você sempre vai ter que pagar. É uma taxa bem pequena, de 0,3% ao ano, sobre o valor que você investe no Tesouro Direto e ela é destinada à B3 para ressarcir a custódia e as operações feitas no sistema do Tesouro Direto. Além das taxas, existem os impostos. São dois. Primeiro é o IOF, mas esse imposto só é cobrado se você investe no Tesouro Direto e faz o resgate do investimento com menos de um mês, com menos de 30 dias. Aí você vai ter que pagar o IOF. Então é muito aconselhável que você invista e deixe o seu dinheiro lá por mais tempo, por mais de um mês pelo menos, para não pagar esse IOF e não ter a sua rentabilidade prejudicada. E um outro imposto, e desse não tem como fugir, mas tem como pagar menos, é o imposto de renda. Ele incide com base nessa tabela regressiva que está aparecendo aqui na tela para você. E como você está observando, quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido no Tesouro Direto, menos você paga de imposto de renda. Então, mais uma vez, eu recomendo que você deixe o seu dinheiro investido pelo maior prazo possível para que você pague menos imposto de renda. Gente, é isso. Chegamos ao final dessa série especial do Tesouro Direto. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque educação financeira é uma coisa muito importante. E a minha missão aqui no canal Fonte da Fortuna é fazer com que você ganhe cada vez mais dinheiro e alcance a liberdade financeira o quanto antes. Um forte abraço para você e nos vemos nos próximos vídeos aqui no canal Fonte da Fortuna. Fonte da Fortuna. Fonte da Fortuna.